Eita, aleluia, glória, 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 a terra! Vai, vai tocando o pandeiro, e vai machando, e vai machando, vai tocando o pandeiro, para gericoca aí tem que machar primeiro! Mas pra gericoca aí você tem que machar, mas pra gericoca aí você tem que machar, mas pra gericoca aí você tem que machar, então levante agora e começa a dar lugar! Mas pra gericoca aí você tem que machar, mas pra gericoca aí você tem que machar, então levante agora e começa a dar lugar! Na primeira volta, 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 na primeira volta! Deia na vitória, na segunda volta, na segunda volta, na segunda volta! Vai chegar a vitória da terceira volta, da terceira volta E receba a vitória! Legenda por Sônia Ruberti